A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na semana passada, o Pelotão Ambiental de Camacuã, junto com o Grupamento Aéreo da Brigada Militar, efetuou um sobrevoo sobre o Pontal de Tapes, a fim de realizar fiscalização contra a pesca predatória, em virtude do período de defeso. Além da fiscalização, a Patran fez a vistoria na plantação de pinos heliote, plantado em área de preservação permanente, cujo cultivo sem manejo está descontrolado, invadindo áreas alagadas e dunas de areia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti